olá pessoal tudo bem sejam bem vindos a mais um vídeo bom pessoal hoje eu não tenho uma boa novidade aí um assunto mas é um assunto porém um assunto muito sério a respeito dessa placa mãe aqui ó ele 68 gs4 fx r 2.0 bom muito bem essa é a placa mãe tá tá que a configuração é suporte um aqui em suporte né uma boa placa mãe tá pessoal não tenho nada reclamar dela mas já vão entender o que eu quero dizer que é um site de fabricante está pra quem não sabe das rock é esse bem aqui ó download como estou usando windows 10 64 bit o que acontece eu quero atualizar o driver de áudio a definição meu é realtech tá só que a versão aqui ó 7647 está desatualizado eu já mandei um e-mail lá para o fabricante ele resposta disse pra mim que já tem dizer ele já tem a última o último lançamento de de áudio realtech para minha placa mãe de acordo com as especificações dela também tá só que não é bem assim eu estive procurando lá no site da realtech e eu achei isso aqui ó pela numeração você vai mostrar aqui mas de acordo com o gerenciador de áudio se você entrar nele aqui aí não vai aparecer tá pessoal bom e aqui no informações aqui vai aparecer o número da numeração do c e tá fala em quando é que tá com o nome de codec de áudio mas na verdade é o número do c e tá que é o alc 887 tá essa referência aqui então beleza com essa referência você encontra lá no site da realtech tá agora vamos lá no site da realtech que eu quero mostrar uma coisa pra vocês ó já está tudo mastigado aqui tá beleza de acordo com a realtech a última versão nesse driver é este aqui ó é o 6.0 1.8 186 que a versão 2.82 tá é a versão do do aplicativo lá não sei o é o start né que que dá início para poder instalar enfim tá mas que essa vez com conhece com essa versão aqui você consegue encontrar que é a mais atual tá ela tá com a data ó dia 29 do 6 2017 certo e a data do driver que eu estou utilizando essa daqui a que deu mais certo foi essa daqui ó só vão entender o que eu quero dizer é o 2.81 tá se eu baixar 2.82 o software não funciona ou seja o gerenciamento de áudio não funciona tá só o só o driver infelizmente né e aí nós vamos voltar aqui ó o que acontece é qual é a minha reclamação é o seguinte nós temos um painel traz traseiro e o dianteiro certo que a saída de áudio dianteiro só que a saída de áudio dianteiro pessoal não funciona só funciona entrar só funciona entrar só funciona o microfone o painel é o painel é o painel dianteiro certo que a parte frontal do pc só infelizmente só o microfone é onde eu tô gravando para falar para falar com vocês tá só que a saída de áudio não funciona quando a gente pluga lá o p2 tá na entrada lá no gerenciador de áudio nessa versão aqui ó já foi já vou falei já vou falei que é o 2.81 tá essa aqui ó até a idade para iluminar aqui certo ele identifica lá que está plugado só que o áudio não sai e não faz nada mesmo que você mexa lá no gerenciamento de áudio coloca lá que é para ambos funcionarem juntos tanto traseiro como dianteiro também não funciona não sai não tem saída de áudio só a saída a saída traseira de áudio dianteiro já não tem tá então a minha reclamação é essa eu queria que a realtec arrumasse isso porque isso está sendo horrível para a gente tá a nossa realtec era tão boa não sei o que está acontecendo que de repente ela desleixou tá pessoal então eu peço que vocês arrumassem isso para nós porque tem pessoas tem usuário que é só usuário que usa o computador só pra escutar música só pra ver clipes ou só escutar áudio entende agora pra quem é produtor de conteúdo como eu por exemplo a gente sofre porque às vezes a gente precisa da do gerenciamento de saída de áudio é diante é dianteiro seja frontal nós não temos a saída de áudio nós queremos que vocês olhassem isso estamos tendo um problema muito grave e você de casa que está ouvindo acompanhando essa reclamação por favor compartilhe o máximo que você puder compartilhar se esse vídeo porque não só eu com muita gente está sendo afetado com esse problema aí né eu fiquei sabendo um caso aí anteriormente essa última versão aqui ó aqui ó que eu já tinha falado a 6 a 2.82 que a 6.0.1.8 186 ele não tava nem funcionando tanto é que quando a o windows 10 quando lançava o atualizar essa atualização aqui ó pra gente a gente ficava sem áudio a gente tinha que pegar desinstalar instalar a versão anterior e impedir fazer o máximo possível de impedir pra que não não quer essa atualização aqui aí a realtech foi lá e arrumou com muita gente reclamando lá no windows né e aí a realtech pegou e arrumou só que o gerenciamento de do mesmo não funciona tá então volto a repetir por favor gente o pessoal da realtech favor aí dá um dá uma olhada pra nós aí tá e arruma isso daí porque tá sendo muito ruim pra gente tá bom então poxa vocês pra pra mim na minha humilde opinião vocês eram os primeiros e sabem de ranking aí alto e padrão de aperfeiçoamento de áudio poxa o e é nítido o áudio entendeu então a gente queria que vocês arrumassem isso só tá faltando só tá faltando isso tá pessoal então por favor peço aí que vocês pontualiza isso daí pra gente aí tá bom e desculpa aí tá tá mandando assim publicando esse vídeo tá e enfim é deixo aqui meu agradecimento tá você que não é inscrito se inscreva-se em nosso canal é só no sininho para saber mais novidades e é isso aí muito obrigado e até o próximo vídeo valeu